Oi rapaziada Diego aqui é com mais um fiz 1000G e daí hoje estamos com o glorioso Shield King ele foi lançado com 1000G e já teve o update de 1000G já ele foi para 2000G vamos passar pelas conquistinhas aqui para você ver ele tem matar um zumbi vai fazer na primeira fase os itenzinhos que drop na fase vai pegar ele tranquilo jogar um inimigo para fora do prédio isso aí é tranquilinho só empurrar eles eu fiz nas primeiras fases ali você já empurra eles para fora é bem tranquilo matar um slime usar um power up conhecer o merchan ou merchant né que é o cara da lojinha usar cinco power up você vai usar muito power ups durante o jogo então você vai matar um sapo jogar 10 inimigos do prédio quem é de 15 também você vai ter que jogar 15 pega uma fase que você acha fácil de jogar ele para fora e fica morrendo e repetindo e repetindo a usar oito power ups matar o mini boss um lá na fase 5 se eu não me engano o mini boss já vem matar 30 slimes usar 15 power ups derrotar um morcego vai ter vários morcegos você vai matar a jim fuzio observar o que você vai matar a jim fuzio observar lá na fase 15 você vai ter acesso à lojinha daí lá você já vai ter as as pedrinhas para fazer uma fusão aí é só se fazer uma fusão deixa para usar os itens na gastar usar as coisas da loja na fase 15 na fase 15 você vai ter bastante dinheiro você vai precisar pegar a gema para fazer uma fusão vai ter que comprar uma arma uma um escudo e também fazer um pregrede no escudo então você faz tudo isso na 15 de uma vez só a gastar um pouco dinheiro o que eu falei né fazer um upgrade numa arma uma arma não no escudo jogar 15 inimigos a torre matar 10 morcegos você vai matar bem mais que isso matar 30 sapos também você vai matar isso também leva 19 e leva 20 esses do esse e 19 que é bem difícil eu morri uma dezenas de vezes mas vai farmando a minha dica é tipo de primeira eu acho difícil não sei se você tiver acumulado muito power ups muitos power ups de raio de raio ajuda muito a passar isso aqui de raio e também de hp que é para restaurar sua vida tá ele é bem difícil e muito inimigo você não consegue desviar e tem que cuidar para não cair para fora do mapa mas se você tiver pouco power up vai farmando power up e não vai gastando joga umas 5 6 vezes até ter bastante para o grupo de raio de hp quando você tiver daí você vai focado para fazer e a fase 21 chefão ela é bem tranquilo de fazer bem tranquilo deixa eu mostrar um pouco o jogo vocês estão aqui na fase mundo mesmo eu tô na fase 1 você aperta y pode ver os power ups aqui ó esse é de gelo voltar deixa eu por isso ficar mais lento isso aqui é da estamina para aumentar a estamina e essa aqui é de velocidade tá eu não tenho acho de hp eu tenho de hp que vai restaurar a vida toda esse aqui é o escudo que você tem você apertar lb você corta tem um tutorial no cantinho para você saber esse aqui você vai batendo nos inimigos você tem que bater você quiser jogar eles para fora você tem que vir aqui ó para chamar eles para o canto ali e jogar eu joguei lá longe esse aqui eu vou matar essa aqui é as gemas que vai dropando e aqui é os power ups ó então é aqui embaixo ali no lado esquerdo ali ó você vai usando direcional você escolhe qual é o power up que você quer usar usar esse aqui você já vai usar ele já vai ó já deixa tudo mais lento entendeu é só ir usando de boa na lagoa não tem segredo só que eu vou jogar o inimigo para fora vamos tentar jogar ele para fora aqui ó e se ele não foi da primeira vez você joga de novo é ah não tinha faltou isso aqui recarga deixa ele vir aqui e eu não consegui jogar aí contar um pouco a sorte tá mas pega uma fase que você vai achar os carinha aí mas é mais fácil eu sempre achei mais fácil jogar os sapinhos falar joguei um joguei outro aí oi e assim vai avançando no nível 3 já só só jogar as 20 fases nesse nesse mundo aqui cuida para não cair porque se cair para fora morreu filho de jogo então é e vai jogando vai matando vai indo tirando aquela fase lá vai vai dar uns pobre minhas a fase 19 né igual slime aqui a fase 19 é o que vai ter mais trabalho é o que eu mais demorei olha o do raio aqui ó e aqui para equipar ele do raio do raio é bom que ele solta uns raiosinho né posso aperta para usar ele solta uns raios e dá muito dano esse aqui é o mais básico ali já matou um carinha você pegar o mais poderoso ele vai matar muito inimigo o slime você mata ele ele vira uns menorzinho daí você tem que vai ter estamina verde eles tem que cuidar e isso que você gosta de chamar de estamina às vezes o inimigo tá te batendo você não tem mais estamina usa a estamina ali para lá e para dar recuperado na estamina às vezes ele circula você precisa de estamina para correr para bater então é bom ter um item de estamina certo algumas fases vai deixa eu ver se vai vir aqui já não vai e essa porta aqui às vezes ela fica com os dentes nela então ela é muito boa para você matar inimigos e deixa eu matar um aqui para ver se ele vai liberar mas ele não vai liberar o raio esse raio cheque é bom esse raio cheque é bom certo essas gemas ali opa essas gemas ali embaixo você vai usar na loja ali ó elas ali para mim deixa eu usar o raiozinho eu recomendo guardar eles para fase 19 tá porque ela é muito difícil é muito complicada de fazer aqui ó aqui ó aqui beleza você vai começar com esse escudo tampa de lixeira e não vai você não vai ser agora que você vai comprar tá você não vai ter dinheiro quando você chegar no level 15 você vai abrir a loja você compra esse escudo enferrujado que é uma baratinha 800 e dá uma melhorada nele aqui ó você pode dar uma melhorada nele aqui é onde você vai fazer fusões eu não sei porque que serve isso aqui mas tem que fazer fiz uma aquela melhorada nele eu melhorei tudo no máximo você vai melhorando uma vez só já dá conquista tá e aí você segue para próximo e vai até até o level 20 certo agradecer a fio games aí ter mandado o código do jogo para nós beleza ter mandado aí o códigozinho de xbox o jogo vai ter uma versão de pc também com lista de conquistas separadas para ela ser lançado se não me engano dia 25 nós não foi lançado ainda tá esse aqui já tá disponível na Microsoft Store você pode adquirir lo certo apesar se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve tamo junto abraço